Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Rei Lógico Carol, eu gravando aqui e você assistindo aí. E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês como ter roupas grátis no Roblox para meninos e também para meninas. Então eu vou deixar aí na tela dois exemplos, um de cada, no caso um de menino e outro de menina, para vocês verem como que vão ser as roupas que eu vou ensinar no vídeo de hoje aí na tela, tá bom? Então agora que vocês já viram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, hashtag rumo agora aos 100 mil inscritos. E também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no meu canal que está super legal. Então agora, bora lá começar o vídeo, vamos nessa! Bom gente, então a primeira coisa que você vai fazer é estar entrando na Play Store ou se o seu celular não for Android na Apple Store, depois você vai clicar na barriga de pesquisa, vai visitar Pinterest, vai clicar nesse primeiro, você vai baixar, instalar e abrir. Bom, então assim que você já tiver entrado, você vai clicar na lupinha de pesquisa lá em cima, vai procurar ideias e vai visitar T-Cirt, Roblox e se você for menina, você vai colocar Girl e se você for menino, você vai colocar Boy. E vou mostrar primeiro as de menino que tem, ó, tem várias opções super legais, na verdade de menino não tem tantas, né? Mas tem algumas, gente, não são essas aqui, tá bom? São esse estilinho aqui, ó, tá vendo? Esse estilo aqui. E agora eu vou mostrar de menina, que é de menina sim, tem muitas. Porque eu fiz várias roupinhas desse tipo, ó, de menina tem várias, de vários estilos super legais que vocês podem estar usando. Então eu vou escolher uma aqui, se eu for uma bem bonitinha. Vou escolher essa aqui de Ladybug, então você clica em cima, daí você clica nos três pontinhos lá em cima e você vai embaixar imagem, tá bom? Daí imagem embaixada já tá na sua galeria, tá bom? Você pode fazer quantas vezes você quiser a roupinha também. E agora você vai entrar no Google ou no Chrome do seu celular ou no Safari, se for iPhone. Depois você vai estar entrando no roblox.com, aqui no site do Roblox, é só visitar roblox.com. E bom, daí agora você vem continuar no navegador, ok? Daí você vai clicar nesses três pontinhos brancos lá em cima. E você vai ativar a versão para computador ou pode estar escrito versão para desktop também. Ok, então feito isso, você vai em criar, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui ó, em criar. E gente, me segue no Roblox, se você ainda não me segue, é carol, underline fofinha e outub1, ok? Então vamos em criar agora. E você vai vir para cá, né? E o que você vai fazer? Você vai dar um zoom e você vai em the search, ok? E você vai em escolher arquivo, agora em arquivos e vai pegar lá o download da roupa. Pronto, agora você vai dar um nome, né gente? Eu vou colocar ladybug, pronto, porque é muito importante você dar um nome para a roupa e você vai em upload. E relevem ali ó, as outras roupinhas que eu fiz anteriormente. Então vai aparecer em azul ali a mensagem para vocês. E gente, se ficar assim desse jeito, é porque eles estão carregando, tá bom para ver e verificando certinho. Porém, se já aparecer a fotinha porque deu certo, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar entrando aqui no Roblox, do nosso celular, vai em personalizar. Agora a gente vai clicar em corpo. Não, em roupas, na verdade, me desculpa gente. Você vai vir em camisas. Daí você vai escolher essa pretinha aqui, ok? E agora você vai em camisetas. E eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, já está a da ladybug. E olha como que ela ficou super bonitinha. Ela já está até combinando aqui com a minha skin. Olha só, eu amei. E você pode fazer quantas você quiser. Entendeu gente? Então é super bonito. Então esse foi o vídeo. Mil beijinhos de luz para vocês. Uma ótima semana. Fique com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.